A Lulu se comporta sempre? Os pais da Lulu tiraram essa dúvida dos fãs. Claro, como toda criança, nem sempre a Lulu deve concordar. Mas Maju e Arthur dividem como fazem nesse caso. Confira. Nem eu me conforto bem sempre. Tá aprendendo a lidar com tantas novidades, né, gente? Tantos sentimentos, emoções, frustrações, né? Mas esse é o nosso papel mesmo, né? Ensinar, orientar com paciência, procurar corrigir. Também deixar claro quais são os comportamentos que não são corretos, que a gente admite. Tudo com muita calma, mas também aproveitar esse momento pra ensinar. Até porque às vezes a forma como a gente reage diante de um comportamento mais difícil dos nossos filhos vai fazer diferença no comportamento dele. Hoje até aconteceu isso. A Maju falou sobre o banho e a reação da Luísa foi bem negativa. Foi. Aí você brincou, você falou, pip, pip, resposta errada. Piii, resposta errada. Hora do banho, quem vai acompanhar o banho, a Barbie isso, a boneca aquilo. E aí a Lulu já entrou no clima, já entrou na brincadeira. Ah, então eu quero a Barbie tal. Poderia ter sido diferente se talvez a minha reação naquele momento não tivesse... Fosse diferente. É claro que nem sempre é assim. Nem sempre a gente consegue tirar uma saída, um negócio espetacular, divertido. Muitas vezes a gente tá com pressa, muitas vezes a situação pede uma certa firmeza. É, mas eu já percebi assim, claramente, que a minha reação do Arthur influencia diretamente no comportamento dela. Na medida do possível. É. Tentar sempre levar as coisas de uma forma leve. Muito bem. Paciência. Beep. 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 Tchau, tchau.